Olha o novo Peugeot 3008, que espetáculo, olha só, preto, tudo preto, recebendo vitrificação de pintura da Star. O carro é tão legal o 3008, que tem coisa de carro caro, tá? Tá vendo? Olha os guixos. Os guixos não é aqui, nem no capuz. Os guixos é na própria paleta, igual a Volvo. Aí, fera. O carro é maneiro, ó. Cê não sabe, mas olha que carro top que tá. Pô, não. E olha o interior, com jeans, aqui é tipo eludo agora, com alcântara. Olha que espaçonave, fera. Teto exibido com neon. Aí, maneiro, hein? De boa. O carro é top. E com remapzinho da SFI Chips, vai andar, porque ele precisa, tá? Top. Novo Peugeot 3008. Se você esperava um carro legal, multiplica suas expectativas vezes 10, porque nem parece um Peugeot, parece algo muito superior ao que a gente poderia imaginar. E nessa combinação, é impressionante o detalhe. Olha isso. Pega a visão de todo detalhamento, nos mínimos detalhes. O Peugeot em black, GT, a imitação aqui das saídas cromadas, o black piano. E se esses frisos todos fossem black piano, hein? Hum... O GT aqui, com essa saída de ar incrível. Agora, a grande mudança tá aqui na frente. E o dente, lindo. A gente já vai saber quanto custa. E o cliente tinha o modelo anterior, e agora ele tem o novo. Interessante isso, né? Porque aí a gente vai saber se realmente ele é melhor do que o outro carro ou não. Se modificou algum detalhe. Enquanto isso, a gente dissecando o novo modelo da Peugeot. E a gente vai falar o que nós colocamos de acessório. Uma das coisas que nós colocamos, eu já falo pra você colocar, que no meu Camaro arranhou. É isso aqui. Colocamos a película PPF aqui. É uma película transparente pra saída de porta do seu carro. Não deixa de fazer isso. Isso é um acessório interessante. E pra cá também, no meu carro tá todo arranhado aqui, ó. Vale a pena a gente fazer aqui. E no cantinho da porta. Esse carro vitrificou, colocou uma película com rejeição de calor de até 20 graus Celsius, mais ameno, pra aguentar o sol carioca, né? Legal? Vamos falar um pouquinho do carro? Também colocamos desempenho. O novo Peugeot 3008 recebeu o pedal Eurobooster da SF Chips. O cliente já tinha no carro anterior e colocou nesse novo. Top. Mas deixa o próprio cliente falar. Posso perguntar? O que que mudou do anterior pra esse? Desempenho. É melhor? Com certeza. A estética do carro. Esse farol dele, louco demais. Não tem mais cromado no carro, graças a Deus. Não tem mais cromado. Ficou bem mais atual. Agora o desempenho modificou? Com certeza. Eu vi que o painel ali também tá muito bem. Tá muito louco. Agora, merece o remap da SF Chips? Com certeza. Com certeza. Não merece? A caixinha de som também, porra. A caixa de som dá... Falando em som, antes da gente falar do desempenho da SF Chips, vamos falar de som. Esse carro vem com um sistema de áudio. Vou contar uma história pra vocês. Ele vem com o som da Focal de fábrica. Pra quem não conhece, a Focal é uma empresa francesa e o carro é francês. Um detalhe interessante aqui, deixa eu pegar a chave que o cliente tá pedindo pra gente poder mostrar. É uma empresa francesa e um detalhe interessante que a gente vai contar agora. Mas antes, olha, parece um veludo. Antes era tipo um jeans. Pega as regulagens de banco. A Focal, uma empresa tradicional de alto-falantes, ela fabrica alto-falantes, essa você não sabe. O Twitter, o domo do Twitter, geralmente é de alumínio, que a gente encontra no Brasil. Ela fabrica domos de Twitter. Domo é aquela bolinha do Twitter em berílio. Você sabia que o berílio processado é mais caro do que a grama do ouro? É. A linha premium da Focal custa... Ele tem home sheet de mais de 100 mil reais. Então ele já vem com som Focal. Mas você falou que merece o upgrade de quê? Da... Da aplicador e o subwoofer. Merece, né? Merece, merece. Então, bora de upgrade, complificador da Soundista, sobre os alto-falantes originais que são inquestionáveis. É bom o som, né? Com certeza. Bom, então, vou mostrar um negócio aqui que ele quer que eu mostre que vale a pena. Na hora da gente abrir a mala, se você vem com compras, é muito mais fácil. Precisa não. Ele demorou um pouquinho, mas foi, ó. A mala abre e a chave tá aqui no meu bolso. Top, né? Bom, mala razoável. Tem mais algum espaço aqui? Tem. A gente consegue jogar pra mais baixo. Agora a pergunta que não quer calar. Quanto é que tá girando ele hoje, zero quilômetro? Torno de 250 mil e 800 e pouco. 250. O carro da cor tá em 1.600. Ah, essa cor é um opcional? Opcional. Legal. Legal. Existe essa versão, é top ou já existe outras mais tops? Aqui no Brasil, essa é a mais top. Legal. Mas lá fora ele tem diesel, tem hybrid e tem ele traçado nas fotos. Pô, vou te falar, esse carro híbrido deve ser uma delícia. Vou botar isso aqui, puxar. Vou botar aqui mesmo, só pra gente ir. Fechou no pezinho, fera. Legal, né? Bom, vamos dar uma volta? Bora. O que a gente instalou agora? O pedal Eurobooster. O que é o Eurobooster? É uma peça que você bota no pedal do acelerador e ele vai dar mais de 10 modos de condução sobre o seu modo atual de dirigir no carro. Então a gente vai controlar. Agora você já tem no celular? Tá. Então vamos lá. Bom, vou chamar um cliente aqui nosso. Vou chamar ele. Posso te convidar? Cliente nosso, deixa eu botar minha máscara, tá com um Civic Touring. Eu vou convidar ele a dar uma volta aqui no carro, que eu falei pra ele colocar o pedal Eurobooster da SFI Chips no Civic Touring. Mas vamos andar no carro dele? Quer vir de carona? Posso? Então vamos lá. Vou abrir aqui, você é um chofer aqui, ó. Aliás, é bom. Você que tem um carro legal, você vai dar seu ponto de vista sobre esse modelo. Beleza? Beleza. Gente, olha o neon que tem lá no teto solar azul. É carro chique, tá, filha? É bem chique. Deixa eu ver se o banco do carona tem regulagem elétrica. Não. Tem aqui. Tem aquecimento, né? Tem. Ele tem ar-condicionado também no banco? Não, infelizmente não. Chega pra frente, pra trás. Vambora. Deixa eu mostrar aqui o painel. O painel é um show à parte. O mapa tá aqui no painel. Olha isso. Olha lá, sério. Ele é exibido. Ele tá trocando aqui os modelos do painel. Só pra gente... Pô. É exibido, né? Ah, ela tá filmando também. Deixa eu abrir o teto solar. Que é outra parada exibida. Não, vou fechar o vidrinho só por causa do barulho. Mano. Carro exibido. Cara, olha o câmbio, velho. Mano, olha o câmbio do carro. Olha isso. Top, né? Olha isso aqui. Caraca. Olha o painel como é exibido. E o volante também. O volante... Vou te falar que a primeira vez que eu dirijo parece até esquisito, né? Verdade. Porque ele é meio quadradinho. Agora a direção é muito leve. Olha o volante. Bom, eu te falar. Não tem nada parecido com isso aqui. Toda iluminação azul. Ele tem uma iluminação indireta, mas não tá escuro aqui. Deixa eu ver se vai acender aqui. Acendeu. Olha isso. Aqui ele tem? Tem. Aqui não dá pra ver que tá claro. Olha os botões do carro, cara. Drive mode. Vamos botar logo no barra pesada? Já tá, já tá. Já tá, né? E ele já vem todo em LED. Vamos dar uma volta com o pedal robusto. Tem iluminação aqui no porta-copos também. Cara, carro alucinante de painel, cara. A Peugeot. A Peugeot, vou te falar de boa. A Peugeot lá fora. Muita gente não conhece a Peugeot lá fora. A Peugeot na Europa. Porra, esquece. É top. Vai botar um som? Solta aí. Cara, esse câmbio é um espetáculo, hein? O som é top, hein? Que rimão. O som é sacanagem, né? Tu sai desse vídeo querendo comprar o Peugeot, entendeu? Não sai? Sai, sai. Ele tem o Civic Touring zerinho que tá lá agora botando filme com a gente, né? Aliás, esse carro... Botou filme no teto desse carro? Não, não. Não botou? Já vem de fábrica. Não, mas a gente não botou filme, não, né? Porque a gente bota um filme que tira 20 graus Celsius do carro, tá? Top, window blue. Partiu? Partiu. Vamos dar um rolezinho aqui, ó. De boa. Não precisa nem acelerar muito, senão a gente toma multa do shopping. Cara, é painel, velho. E aí? Que isso. Já dá pra sentir? Dá, dá. O bagulho tá animal. O? Tá animal. Que legal, velho. E aqui tem carregamento por indução. O que é melhor do que o outro, cara? Me diz. O som, o som do carro, a estética do carro, a interna, tá perfeita. Tá mais gostoso de dirigir? Tá, tá. Tá? Tá melhor. Evoluiu, então, né? Com certeza. Que legal. E esse aqui é um genuíno Peugeot Europeu, né? Esse aqui é o GT. Isso. A versão top aqui no Brasil, porque lá fora ele tem vários. Tem ele traçado. E esse é francês mesmo? Francês, francês. É, mano. Partiu. Esse aqui é o único do Brasil. O primeiro do Brasil tá rodando. Moleque. Moleque exibido, né, mano? Olha como é que é a câmera de ré. Vamos lá? Bora. Bora. Ela vai preenchendo o espaço. Olha só. Tem que ser muito bom pra bater, hein? Aí fica vendo o carro de cima, hein? Aí ela aproxima aqui. Cara, tem que ser bom nisso pra bater, hein? Pra bater, tá. A pessoa tem que ser muito boa, né? Tem que querer bater mesmo, cara. Olha lá. Aí ela foi pra frente. Pô, saiu. Agora pra trás. Cara! Olha lá. Ela vai preenchendo, ó. Ó. Ponto cego. Top, né? Top, top. Que isso, cara? Carro é top. Carro peijou é peijou. Peijou é peijou. Vem fazer isso na StarMoto. Vem, vem, vem. Caraca! Os caras são top. Polêmico, hein, mano? Os amigos dele. Vem cá. Teus amigos falam lá da Peijou, não falam? Fala. Os caras falam mal. O maluco, pô, tu comprou Peijou, Peijou, não sei o que, mano. Nunca tive trabalho com Peijou. Nunca me deixou na mão. E detalhe, é o segundo 3008, né? É o segundo 3008 que eu tenho. Por quê? Meu irmão pegou um 208. Tinha o Yaris, tocou um 208. Pô, tá aí. Entendeu? Bora. O benefício, top. E o cara... Cara, a gente teve um cliente que saiu de uma Velar e foi pra um carro desse. Pô, é? O carro tem coisa, cara, que muito carro não tem, tá? Tá. Então, assim, conhece o carro sem mexer. Tô falando porque eu também tô conhecendo o carro. Olha o volantinho. Cara, eu tive a honra de te ter aqui, moleque. Tamo junto, Filipe. Valeu. Família linda, maravilhosa. Família toda, cliente nossa aqui. O pai dele eu não deixei nem embora de tanto que eu falei com ele. Filipe, não contigo. Falou, falou. Cara, família maravilhosa que tá aqui na Star. Tá, boa honra te ter aqui, moleque. Valeu, Filipe. Tamo junto. Tamo junto, de Peugeot. Mais uma vez, tá a moto representando no serviço. Não tem melhor no Rio de Janeiro. Não tem melhor não. Vale a pena vir aqui? Vale a pena. Tratamento é top. Os caras de outro nível. Entendi. Pô, cara, que bom de ter, cara. O pedal shift, pai. Pô, tá com a casinha. Eu não sei se o carro de vocês é escuro. Olha isso aqui. Isso veio de fábrica. Olha na porta. Ele veio um neon. Também de fábrica. Olha na bolsa de porta. Azul. Também é de fábrica. Olha no teto solar. Também de fábrica. Que carro é esse? Esse é um novo Peugeot 3008. Se o seu carro não tem isso, nem isso. Nem isso. Nem isso. E nem iluminação na maçaneta. E ele é muito escuro à noite. Aqui na Star, a gente tem um projeto pro seu carro. Bom, nem todo carro vem perfeito de fábrica. Nem todo carro é igual a esse. Então, se não for, vem pra Star. Isso é StarBot. Na melhor do Rio, em acessório de carro. Preço bom e barato. Não tem jeito. Os caras são brabos. Atendem qualquer carro. Não tem discriminação. Não tem nada. Os caras são brabão. Que isso, fera. Bora com a Star, fera. Tamo junto. Que família linda desse fera, fera. Maneiro. Muito bom ter esse aqui. Família. Cada um. A irmã, ele, o pai. Vindo aqui junto. Que top. Olha o detalhe. Nossa, isso é muito bom. Quando eu era moleque, meu pai comprava carro zero quilômetro. A onda era a gente fazer isso no carro, né? Bom, papai tinha dinheiro. Depois o papai perdeu tudo. A gente se acostuma com coisa boa, né? Depois se acostumar com coisa ruim é difícil. Bom, pra quem perdeu tudo duas vezes na vida, as recordações de uma época farta ficam, né? E aí também te dá vontade de evoluir, dá vontade também de você ser um vencedor. E a gente batalha pra chegar lá de novo. Então, se você perdeu tudo na vida, te fala um negócio, fera. Não desiste não. Que dá pra recuperar tudo. E o sabor da vitória é muito melhor. Vai por mim, tá? A gente tá mostrando agora o vídeo aqui desse Peugeot. Que é um carro incrível. Mas Deus colocou no coração essa mensagem aí pra falar com vocês também. Se você perdeu tudo, fica vendo os nossos vídeos de carro chique. E fica com medo assim, ah, eu não tenho isso, aquilo. Eu também não tive duas vezes. Perdi tudo. Mas recuperei. E a gente hoje pode passar mensagem pra vocês que existe amanhã. Isso que é o mais legal, tá? Então não desiste, fera. Vai em frente. Que a tua hora chega também. Tamo junto, moleque. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.